Gaia Emporio, onde você encontra de tudo, eu gosto de falar isso, né? Pra tua saúde. E aqui você também encontra a Leda, a nossa nutricionista, que eu tenho um carinho muito especial. Eu sempre falo isso, né, Leda? Tudo bem, amiga? Tudo bem, obrigada, Solange. Tudo bem, graças a Deus. Eu falo assim que parceria tem que dar química. Se não der química, não adianta, né? E com você deu uma química legal. Deu. Eu sempre gostei de você, que eu assisti a seu programa há muito tempo. Leda, 10 anos já, você acredita? Nossa, passa, né? Passa, ficando velha. Nossa, todo mundo. Mas vem aqui, Leda. Hoje nós vamos falar de algo que quem não gosta de um belo chocolate, gente? Eu, pelo menos, um chocolate. Vou fazer propaganda da Coca-Cola. Com uma Coca-Cola, gente, não tem coisa melhor, né? Ai, não, ainda para dar nutricionista. Meu Deus do céu. Apaga, gente. Com café. Ah, é? Gente, é. Tá bom, então. Ah, Coca-Cola. Se você pudesse, hein, podia parar tudo. Mas vamos lá. É verdade, mas a gente não pode, né, gente? Nem tudo que a gente gosta, assim. A gente tem que mudar um pouco, como a nutricionista fala. Tem que mudar um pouco aí a qualidade da nossa vida, né? Podemos consumir chocolate, mas de qualidade? Conta para a gente, Leda. Claro, o chocolate tem muito benefício, né? Não é à toa que ele acalma, tá? Então, ele tem muito triptofano, ele dá saciedade, só que tem que ter uma gordura boa, tem que ter uma qualidade boa, não pode ser esses hidrogenados, tá? E aí, também, com esse friozinho, né, a gente vai falar de algumas coisas, né? Esse chocolate aqui, Leda, fala para mim. Então, é o chocolate da Onely, tá? Ele tem três ou quatro sabores, só tem quatro ingredientes. Ele é 70% adoçado com açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Então, é super saudável. Aí, lógico que mesmo sendo saudável, tem que, né, vai comer umas 30 gramas, 20, 30 gramas por dia, né? Mais ou menos, ou segundo a orientação. Um tablete desse dá para quanto tempo? Ah, quantas gramas tem? Só a gente fazer as contas, né? Se a pessoa for moderada. Então, olha também o que ele é. Esse aqui é o de criança, tá? Esse chocolate é sem lactose. Então, a gente vende muito também para alérgicos. E esse é o de criança, tá? Ele é muito docinho. Ele é 40% porque é para o paladar de criança. Não, não tem. Da Onely, nenhum deles tem lactose, tá? E esse, Leda? Esse daqui é o puro, né? E esse daqui é o com sal, acho. E tem também o com cranberries. Eles têm três sabores, tá? E aí, posso falar do nosso cacau, gente? Que chegou, vendeu tudo e acabou de chegar segunda-feira, tá? Ele é fracionado em 200 gramas. Ele é puro, puríssimo, puríssimo, tá? Fica uma delícia. No leite quente, né? Ele vai ser pouco calórico porque com duas colherinhas de café, ele dá um sabor. Ele é ótimo num brigadeiro, sim. Por que não um brigadeiro, né? Ele é um chocolate puro. E no bolo. Delicioso no bolo. Porque você não vai estar adicionando, não tem açúcar, né, gente? Não tem farinha. É só cacau puro. Então, um diabético pode estar usando esse. Tá, pode. Aí não tem açúcar. Não tem. Tá, mas não tem açúcar. Não, não. Eu uso muito ele também pra fazer caputino, porque daí você adoça com o seu adoçante, ou que a nutri, ou o médico mandar, né? Que dá pra usar o xilitol. Ou menos açúcar demerara, que adoça bem. Então, tem opções. Ele não tem nada. Ele é purinho. Então, gente, quem gosta de chocolate, aqui na H Emporio, você vai encontrar também. E sem falar que você vai encontrar a Leda, que é uma nutricionista, que a Vitória pode mostrar. Nós temos muitos. Ela vai dar uma volta na loja mostrando. Nós temos tudo que você precisa aqui. Nós temos a granel bastante, na verdade, Leda, né? A Leda trabalha com a granel, trabalha em cápsula também, né? Bastante chá, que ela tá mostrando. Essas cápsulas aqui tem tudo que precisa, né, Leda? É, temos as vitaminas, os minerais, os fitos, né? Temos tudo que a pessoa imaginar, ela vai encontrar aqui na H Emporio. É só vir aqui, gente, fazer uma visita, bater um papo, né? Com a Leda, ela vai te orientar. Passa pra mim o endereço, o horário que vocês estão aqui. Então, estamos na Avenida Nenê Galvão, Altos da Rui Barbosa, né? Quase na esquina. Por causa da pandemia, a gente não fica mais aberto direto. Estamos abrindo às nove, deixando meio-dia. Abrindo às duas e até às seis da tarde. Então, gente, vem pra cá, vem pra H Emporio, porque aqui, ó, a sua vida vai ter qualidade. Isso eu tenho certeza.